Você acha que eu ia sofrer, mas só tive um plano que sabe de nada E o que? Não sabe de nada, não sabe de nada E a gente dá uma visão Você ganhou tudo mesmo, pois vou cantar a busca, meu Não sabe de nada, a minha agenda tava disfarçada E a disfarçada, esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui Vai vendo A balada e o coro já comendo Vai vendo, vai vendo Quando você tá em casa, eu tô aqui no aras bebendo Vai vendo Pagando o copo com as cartas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer, mas só tive um plano que sabe de nada A minha agenda tava disfarçada no lugar de uma mulher Eu tô deixando a cama, não sabe de nada Enganada Você achou que eu ia sofrer, mas só tive um plano que sabe de nada Vai vendo Pensando que você tá em casa, eu tô aqui no aras bebendo Vai vendo Pagando o copo com as cartas pra você ficar sabendo Vai vendo Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o coro já comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no aras bebendo Vai vendo Pagando o copo com as cartas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai só vendo Tem mais um CD aqui, ó